A Skol traz pra você Skol Beats. Você já sabe, algumas cervejas descem quadrado, só a Skol desce rodando. E agora a Skol Beats, a única que desce rodopiando. Desculpa, é que eu tomei uma Skol Beats. Estou ligado. Fica preso. Skol Beats, a cerveja que desce rodopiando. Está na boa. Está limpeza. Está limpeza.